Olá, meu nome é Eduardo Vicente e hoje a gente vai trabalhar com uma parte muito importante dentro da matemática, que é matrizes. Matriz ganhou uma importância muito grande nos concursos vestibulares, porque o concurso vestibular hoje, ele tende a uma aplicação prática e matriz tem diversas aplicações práticas, principalmente dentro da informática. Então a gente tem que estudar isso com muito cuidado. Agora, as questões não são tão difíceis quanto aparenta. Matriz, definição, é qualquer tabela de números dispostos em linhas, que são as filas horizontais, e as colunas, que são as filas verticais. Quando a gente fala que matriz é qualquer tabela de números, é qualquer tabela de número mesmo. Tabela de preço no açougue é uma matriz. Tabela das suas notas, durante o ano, é uma matriz. Então vamos pegar um exemplo de matriz, aquelas tabelinhas que o professor recebe no final do ano em conselhos de classe para reprovar. Reprovar não, para avaliar o aluno, que isso? Vamos pegar, por exemplo, dois alunos, Hugo e Júlia. O Hugo, no primeiro bimestre tirou 10, no segundo bimestre tirou 9, no terceiro bimestre tirou 8 e no quarto bimestre tirou 7. A Júlia, no primeiro bimestre tirou 1, no segundo bimestre tirou 2, no terceiro bimestre tirou 3, no quarto bimestre tirou 4. Para a matemática, o que interessa é só essa disposição de linhas e colunas. Então, essa disposição, 10, 9, 8, 7 e 1, 2, 3, 4 é o que a gente chama de matriz do tipo 2x4. Quando eu falo matriz do tipo 2x4, é que ela tem duas linhas e quatro colunas. A matriz normalmente é representada por letra maiúscula. Então, qualquer letra maiúscula, V, A, S, C, O, letra que você quiser. E o elemento por letra minúscula acompanhada de dois índices. Então, por exemplo, observe essa matriz gerada por essa tabela de notas. Isso representa assim, a matriz A, A e J, 2x4. Tem duas linhas e quatro colunas. Os elementos da matriz a gente pode representar entre parênteses ou entre colchetes, mas vamos arbitrar aqui e representar só com parênteses. O elemento 10 é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Então, ele é o elemento A11. Se eu chamei essa matriz de matriz A, o elemento 10 é o elemento A11. O elemento 9 é o elemento A12, que é a primeira linha e na segunda coluna. O 8 é A13. O 7 é A14 e assim sucessivamente. Essa matriz genericamente seria uma matriz A11, A12, A13, A14. A21, A22, A23, A24. Sejamos objetivos. Para o nosso vestibular, interessa três tipos de matriz. A matriz linha, a matriz coluna e a matriz quadrada, principalmente a matriz quadrada. Mas vamos definir. Matriz linha é a matriz que possui somente uma linha. É uma matriz A, A e J, 1 por N. Ou seja, ela tem uma linha e N coluna. Genericamente seria A11, A12, A13, até A1N. A matriz coluna, como o nome já diz, ela só tem uma coluna. Genericamente seria uma matriz A, A e J, M por 1. Ou seja, M linhas e uma coluna. Então seria o A11, A21, A31, até A1. Quer dizer, formalizando fica chato, mas dá para perceber claramente. A matriz linha é a matriz que só tem uma linha. A matriz coluna é a matriz que só tem uma coluna. A cada uma. O A21, a A21. 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 Jamie Smith, Jesus summary,